Desestripar 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 não quer dizer deificar? É verdade, é um termo arcaico. Significa o mesmo que estripar. Como assim? Que nem nato e inato? Sim! Puta merda! Oh! Bem-vindo, meu irmão. Você veio a um lugar de paz. Onde os demônios da vida moderna não te alcançam. Aqui você está seguro. Nosso amigo... Ele veio de longe em busca... Em busca de respostas. Podemos dar as respostas a ele. Por uma módica quantia? Não é? Nada é de graça na vida. Estou sentindo... Estamos sentindo. Estamos sentindo... Que você quer saber quem somos. Ah, meu nome é Yogi e esse é Reggie. Mas você, forasteiro, você... É o filho de uma lenda. Que? Vejo um mundo de perigos e... E uma mãe com um coração maligno. Ei, Jay Gale. Bem-vindo ao Guru Arashiran. O que... O que você está fazendo aqui? Essa casa é dos meus pais. Que tal vocês saírem? Hã? Quê? Por que ele quer que a gente saia? Não sei. Pergunta pra ele. Pergunta a você. Aí. Eu estou aqui. Ah, ele está aqui. Sorte dele. Ele sabe onde está. Ah, ok. Bem-vindo. Entre. Sim. Afinal, tu caça és tu caça. Ah... A gente arruma tudo. A gente sai por um tempinho. Mas antes... Vamos saborear... Um belo cachimbo da paz. Enquanto discutimos detalhes? Imagina o que goste disso. Quer saber? Eu estou de boa. Mas o que vocês estão fazendo aqui? Ah... Ei, Jay. A gente representa o interesse de certa figurona do pedaço. Verdade. É provável que ela queira te conhecer. Uma reuniãozinha. Só para os íntimos. Bem. Nós tentamos por bem. Acho que ele quer outra opção. Ah... Aí. Que... Porra. Aquela. Eu quero fazer o jeito mais fácil. Dizem que vencedores não são todos. A escolha é sua. Povo de Kirate. AJ Gali. Muitas pessoas acham que você pode fazer a diferença aqui, AJ. É a hora da verdade. Olhe para baixo quando entrar na arena. Há uma espada expandida na areia. Se você não sobreviver, não há esperança para nós. Ai, Jay. Bem-vindo à Arena Xanath! Que comecem as apostas! Eu estou à preser de você. Não há esperança! Se você não se vota. Não há esperança! É um bom! Vamos alíquota! Eu estou à preser de você! Os animais também. Que tal a gente ver esse desaforo ser o primeiro a morrer? Que comece a segunda rodada de apostas. Pegue isso, não me decepcione. 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 E eu não me decepcione. Não me decepcione. Pegue isso, não me decepcione. Vamos ver se a próxima rodada termina sua patética rebelião. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?